3, 2, 1... E aí, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal de meu Deus! Antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque quem é fechamento já veio o quê? Tá voadora no like, meu amor? Então vem que vem, porque hoje vamos de lua! Que eu comprei na China! Gente, viz compra lá na China, naquele aplicativo que a gente se ama, que a gente tá louco, comprando o tempo inteiro! Vocês acharam desse cenário diferente? É o meu quarto, amores! Então, eu comprei várias coisas lá na China, então vou deixar que desse lado sempre vai aparecer eu mostrando a roupa no corpo, bem bonitinho, bem linda a cara da riqueza, tá? Mas antes, eu não vou começar por roupa, vou começar por acessórios! Sim, eu comprei um acessório pra ver se chegava! Não sei vocês, mas eu sou a louca! Vou chegar até perto de vocês! Eu sou a louca da tecnologia, isso mesmo! Eu queria ter todos os produtos de tecnologia que existissem nessa faceta dessa terra, mas dinheiro não dá, né, meninas? Então, eu ganhei um... Eu já tinha já um AirPod, só que aí meu marido fez a digníssima proeza de perder os fones, eu só fiquei com a case! Então, eu tinha comprado a case do meu AirPod, e aí, antes do dia dos namorados, eu ganhei de uma loja! I like Apple! Muito obrigada! O valor dele foi R$9,00! R$29,00! Numa capinha para AirPod! Mesmo assim, tá caro, né? Mas, poxa... Mas, muito bonitinha, gente! Eu achei perfeita! R$9,00 eu já vou botar vários na... Agora, vamos de look, né, meninas? Sempre vem no saquinho assim, ó, bem bonitinho! E agora, tá vindo no saquinho escrito a numeração da roupa, que é XL! Legal, né? É bem legal! Agora, vem escrito Made in China! China! E vem falando o tamanho certinho que você escolheu. Às vezes, não vem na embalagem... Na roupa, e vem aqui na embalagem agora. Porque, antigamente, não vinha, não. Comprei essa brusinha pra saber, menina. Porque falaram que essa brusinha, o tecido dela era igual da Zara. Acredita? Você acredita? Eu caí nessa. Deixa eu mostrar aqui quanto que eu paguei nessa brusinha. Foi R$29,93. R$29,00, R$30,00 essa blusinha. Só que o que que eu fiz de errado? Eu comprei essa blusinha verde. Verde. Verdezinha. O tecido, ele é gostosinho, bem gostosinho. Ele é bem geladinho, o tecido. Estica bem, só que eu acho que fica um pouquinho transparente. Tá? Ó. Eu acho que fica um pouco transparente. E eu comprei no tamanho XL! Eu não sei o que que deu na minha cabeça que eu ia ter comprado no tamanho XL. XL? É o GG lá fora, entendeu? Era pra eu ter comprado o X ou então o L. L? Ai, nem sei. Era pra eu ter comprado o M. O M ou o P. Porque ela é bem grande. O tamanho dela é bem grande. Eu acho que daria. E ela fica marcando um pouco, gente. O sutiã. Se você usar o sutiã de bojo, essas coisas, fica um pouquinho marcando. Eu dou uma notinha, assim, tipo, um 6 nela. Dá pra usar? Dá pra usar. Só que eu acho que eu exagerei no tamanho. Comprei o tamanho errado. Comprei essa saia marrom. Linda, 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 linda. Gente, eu nem esperei. Oh, fica muito bonito. Vocês estão vendo aqui no meu corpo? Eu não vou ver. Eu tô gravando, mas depois eu vou botar ela no corpo. Mas ela é muito linda. Ela fica transparente também. Porque eu tô virando aqui pra vocês. E dá pra ver a ring light lá do outro lado. Ai. Olha. Não sei se dá pra parecer aí a roupa branca. Mas ela é muito bonita. O tecido é o mesmo tecido da blusa. Mesmo tecido, gente. Super parecido. Eu acho que só os risquinhos da blusa que é diferente. Mas o tecido é muito parecido. Bem fininho. Ai, eu tô louca pra usar. Muito bonita a saia. Com certeza marca. Com toda a certeza do universo. Marca todas as calcinhas. Aquelas calcinhas que ficam muito apertadas. Então, usa uma calcinha mais à vontade. Aquela calcinha que não tem costura. É perfeito. Gente, que delícia. Ai, que delícia. Gente, olha o colete. Tô na vibe desse tom bege. Assim, do tom mais chique. Bem bonito. Elegante. Ela tem uma aberturinha aqui do lado. Colete. E olha o tecido. Nossa, um tecido bom, né, menina? Assim, gostoso. Parece aquele... Tricô modal. É isso. E parece que esquenta bem, hein? Assim, não é aquele negócio que esquenta pra caraca. Mas esquenta. Ai, eu vou botar por cima dessa blusa aqui. Será que vai ficar legal? Eu amei. De verdade. Eu queria muito um colete desse tom. E eu achei na Shein. Gente, se você olhar o Pinterest... Se você não me segue no Pinterest, vai lá, Julesier. Só botar a Juliana Luzier, vai aparecer eu. Aí você me segue lá no Pinterest, porque eu posto também conteúdo lá. Próxima peça foi esse topzinho. Ué, gente, o que aconteceu com o top? Ah, pegou pelo. Pega pelo, gente. Pega pelo. Ai, esse aqui é o top L. Desse tricôzinho que eu falei. Tipo, tipo tricô modal mesmo. Só que bem... Bem um pouquinho mais... Vagabunzinho, entendeu? Nesse tom de verde. Porque eu não tinha nenhum top, assim, desse tom verde. Tipo, verde militar. Só que o que aconteceu? Eu usei ele. E ele ficou muito grande. Eu tinha que ter comprado tamanho M. Ou então tamanho P. Porque ele estica bem. Fica um pouquinho transparente. Tá, meninas? Só pra avisar, ó. Transparente. Não sei se dá pra ver aí. Ele fica um pouquinho transparente. Mas o tecido é muito bom. Só que ele ficou largo em mim. Aí bota aqui na alça. A alça cai. Ih, ih. Prêm, gente. Uma calça jeans. A calça jeans deu em mim? Vocês estão vendo aí. Porque eu não vesti ela ainda. Eu vesti... Minha mãe vestiu ela. E deu da minha mãe, gente. Gente, a calça jeans muito boa. Tecido muito bom. Tecido pesado. Você sabe quando a gente sabe que a calça jeans é boa? Porque ela é pesada. Eu pedi o tamanho... Deixa eu ver aqui. 3XL. Isso mesmo. Eu pensei que eu... Eu fiquei com medo de não dar certo a calça. Aí eu pedi num tamanho bem maior do que o meu. Porque eu normalmente visto 48. E 3XL eu acho que é 54. Eu acho. Mas só que eu pensei assim. Não, lá fora o povo veste... O povo é muito magrinho. E sempre quando eu peço no tamanho normal, vem sempre muito apertado. Então eu preferi pedir um número bem maior. E não deu em mim, eu acho. Eu não investi ainda. Mas provavelmente vai ficar caindo em mim. E deu na minha mãe, gente. Olha, chegando aqui em São Paulo, eu não me adapto muito bem a esse clima daqui, que é muito frio, né? Por eu não ter hábito de usar calça comprida, há mais ou menos uns 25, 30 anos, eu fiquei com receio de usar calça. Mas quando essa calça entrou no meu corpo... Gente, eu amei. Comfortável. O que que acontece, né? Agora eu quero outra. Quero mais. Ela não marca. Pra gente que é senhora, que não quer mostrar nada. Só quer ficar confortável. Se sentir bem, essa caiu como uma luva. Perfeita, gente. Então, amei. Amor. Tá toda, 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 toda. Quero mais. Arrasou. Eu comprei... Minha blusa com triculada. Mas isso aqui é quase um sobretudo, gente. Porque ficou um vestido em mim. Enorme. Eu comprei do tamanho XL também. E ela é muito pesadona. Ela é bem pesada. Dá pra você usar como sobreposição. Dá pra usar ela sozinha. A única coisa que eu não gostei é porque na parte de dentro, ela não tem um... Não é o mesmo tecido que do lado de fora, sabe? A parte de dentro, ela ficou pinicando bem um pouquinho. Mas depois ela para. Você já acostuma aí, ela para. No início, ela ficou um pouquinho pinicando. Mas se você usar com outra blusa por dentro, você não vai nem sentir. Então, é a única parte ruim dessa blusa. Gente, eu tô usando ela pra tudo, ó. Sabe o que é tudo? Hoje eu fui na farmácia, comprei meu remédio e fui com ela porque tá frio. Já usei com o vestido. Usei pra ir no médico. Quando eu fiquei doente, isso aqui, gente, que me escantou. E a última peça, gente, que eu comprei XL e eu comprei um conjunto. Eu falei assim, eu nunca comprei um conjunto na Shein, eu vou comprar. Porque tá escrito aqui duas peças. É legal você ficar atenta pra ver se é duas peças. Só as duas peças mesmo, né? Porque a gente olha o conjunto assim. Ai, vou comprar e vem só a blusa. Não, tem que ver se é duas peças. Aí, comprei no tamanho XL e o valor R$ 82,47. Eu gastei 15 e pouco nessa compra, gente. E não fui taxada dessa vez. Vai entender. Da outra vez que eu comprei um monte de coisa. Comprei menos, eu acho que isso aqui. E fui taxada. Ou seja, não sei o critério da Shein. De... De... Ou então, nem da Shein, nem da Receita Federal. De taxar os outros, que eu não sei. Ai, o conjunto, gente, é esse que está aparecendo aí pra vocês. E ele é assim, ó. Vem esse shortinho. Que eu acho que vai ficar super, hiper, mega transparente na minha bunda. Ele é bem transparente, mas eu acho que a blusa por cima vai tampar. Eu estava doida num conjuntinho assim. E veio esse blusão. Que ele fica tipo vestido. Ai, você usa os dois juntos. Peraí, deixa eu ver. Eu tenho que ver aqui, gente. Ó. Ó, vai ficar lindo. Vai ficar lindo. E vem um cinto pra você usar junto. Pra colocar... Na hora lá de fazer o look. De montar o look. E vocês estão vendo aí o look completo, linda, maravilhosa. A cara da riqueza. Ou não, né? Porque eu não sei. Eu vou usar depois. E é isso, amor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar todos os produtos que eu comprei na descrição. No box de descrição aí pra vocês. Deixe o seu like. Comenta aí. E próxima vez que eu vim falar de produtos da China vai ser de maquiagem, meninas. Isso mesmo que eu já comprei. Tô esperando que só chegar. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!